Oi, vamos olhar nesse alvoi, olha ele aqui, já chegou aqui, olha tem um bezerrinho ali também. Olha, esse bezerrinho é um pouco mais assustadinho, ele tem medo. Isso, o cachorro bate e assusta ele, né? Olha como que ele veio, olha! Mamãe, para de fazer isso! Olha como ele já veio! Ó, acerte! Tá gostoso, boi? Olha, o cachorrinho já tá correndo ali, ele está aqui fácil. Que delícia, né? Olha, esse aqui, esse aqui tá querendo também. Vamos dar uma banana pra ele, quer? Oi, vai levando! Ah, vai levando! Só! Só! Tá bom, é? Olha! Passe, psss! Passe, psss! Passe, psss. Olha! Passe, psss! Olha, vai chegando pra você, ele está aqui. Passe, psss! Vamos correr Vamos correr Lá, o cachorro está aí Olha aqui, o voo já está pegando direto do pé Já está mais fácil Olha lá, já está bem mais fácil Olha, que legal Direto do pé Olha, que beleza Isso deu muito bom Viu, já está pegando direto do pé Olha, olha Olha a Layane Olha aqui Olha aqui Ele já puxa aqui Quebra a folha Muito inteligente você, amor Olha o bezerrinho querendo também Puxou o bezerrinho Uma dose de novo Eu vou puxar O bezerrinho Aqui a folha Olha, o bezerrinho Está aqui mesmo O boi derrubou uma manga Olha, olha Olha, você derrubou uma manga Uma manga Olha, beleza Nossa Que bonito Você quer essa manga? Olha que delícia, você mesmo derrubou a manga e agora está comendo o fruto, você mesmo derrubou, muito bem, tudo bem, vamos ver os bezerrinhos, os bezerrinhos estão lá, piolho esperando, esperando uma comida, olha que bonito, olha que bonito ele comendo direto do pé, olha que bonito, muito bem, olha lá para você ver, filma aquele bezerrinho, filhote vindo, que bonitinho, uma mais comida para eles, mais uma folhinha para você, então está bom, vamos lá, vou dar uma folhinha para a Varsinha, espera lá, olha a Varsinha, gostou do carinho, gostou do carinho, gostou do carinho, gostou do carinho, gostou do carinho. E aí E aí E aí E aí